Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu acredita que a comida tá me ensinando a falar espanhol? Olá, que tal, Terezão? Tão nervosa. Sabe que eu também não tô conseguindo comer na rua, não. E é que cá pra nós, gente, eu tô com uma saudade daquela tapioquinha brasileira. Hum... Kumade, eu tô mesmo com saudade daqueles brasileiros. Que eu soubesse que aqui eu não ia ter homem, eu nem vinha pra Miami. Você quer realmente que eu acredite que você está na falta aqui? Kumade, eu parto pra cima, eu vou seduzindo, toco funk, eu vou... Aí me seduz o país, danço o país pipoca. Kumade, americano, gringo, é tudo picolézinho de chuchu. Não, 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 aí eu vou ter que discordar de você. Vem cá. Bora. Aqui. Outro dia, fui pra uma festa aqui em Miami Beach, aí tinha cada gata, aí teve um que pá, emparelhou comigo, né? Chegou junto, pá, começou a dançar, né? E tá... Mas fez o quê? Pegou, fez o quê? Não, eu beijei, beijei muito, que nem adolescente. Tá safada. Você só beijou, pegou. Não, 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 não. Eu só beijei mesmo, fui mais inocente. Agora que eu vou te perguntar, pergunto agora pra tu. Tu pegou gringo, gringo, ou tu pegou gringo de Miami? Porra, agora tu perguntou tudo. Era argentino. Falei que era da merda? Era argentino. Falei pra tu que é da merda. Esses gringos não gostam não, Kumade. Não. Es, tudo foge. É? Fraco. Terrível. Devagar. Olha lá como é que volta a decadência. Olha lá o barulho, vai. Ah, gente. Tem alguém me procurando? Me conta. Ninguém. Ninguém tá te procurando. N-I... Ninguém. Por quê? Tá fugindo de alguém? Ai, eu tô sempre fugindo de homem, gente. Os caras ficam atrás de mim o dia inteiro. Tudo no cio. Animados eles, você acha? Animadíssimos, Dona Jo. Só se for com você, né? Porque ela mesmo tá falando aqui agora que com ela os homens estão tudo... É, com certeza. O homem olha pra ela, para na hora, chocado. Vira estátua. Agora olha pra mim, meu amor, não tem como. Eu sou lotada de homem, dona Ju. Esses dias eu abri a bolsa pra pegar um batom, tinha um homem dentro. Tomei um suco. Quer um cafezinho? Ai, eu queria. Pequenininho, cafezinho pequenininho. Ai! Essa garota é agressiva. Coração de madre. Porra, eu furou, né? Deixa eu sentar aqui pra falar com você. Sempre cabe mais um. Olha aqui. Tô precisando da sua ajuda, Terezinha. Desembucha, fala lá qual foi a merda que veio. Porque quando vem me pedir ajuda, quer cagada. Fala. Seguinte, 150 gringos estavam vindo pra um show, tá? Eu que tô organizando, peguei o dinheiro deles, só que eu me embolei. Tive que gastar o dinheiro de emergência, fiquei enrolada com grana. Emergência? Dona Jo, emergência total. Fui olhar minha cara no espelho, tava cheio de rugas, igual um Sharpay. Falei, vou ter que botar o Botox. Fui lá pra comprar o Botox, não dá pra vir com o Botox assim na mão. Comprei uma bolsa pra trazer o Botox. Aí fui na Chanel. Chegou na Chanel, a bolsa não combinava com o meu sapato. Eu tive que comprar um sapato. Aí a mulher falou, você tá supermoderna, bota um piercing. Aí eu botei um piercing e me enrolei de grana. E cadê o piercing? Tá aqui na vaginal, aqui. Ei, gente. E pra quê? O que você vai fazer com 120 gringos, vaca? Eu pensei em levar os gringos pra praia, pra eles poderem pegar fogo na areia, que gringo vai queimando até pegar fogo, né? Queima, queima. Pegar fogo pra eles poderem desidratar e parar no hospital no soro. Enquanto isso, eu vou me reerguendo financeiramente. Isso vai ser bom pra gente, né? Pra gente não, porque o problema é assim, não tem nada a ver com isso. Nem eu. Cada um que lembra a caceta que tem. Tá podendo dispensar 150 gringos? Você que é... Vai. Me ajuda, Terezinha. Mas você não falou que esses 150 homens é tudo ridículo? Mas você não tá pegando ninguém. Leva os ridículos pra sua casa. Não, peraí, peraí. Me explica aqui. Pra onde que esses 150 gringos queriam ir? Eles estão querendo ir, dona Jô. Nessa merda, negócio de Argentina in Day. Ah, então é por isso que eu peguei o Argentino. Tá cheio de Argentino por aqui. Lembrei que hoje é o dia da Argentina em Miami. Tem uma feira cultural deles. Então, pra não ficar ruim pra tu, não ficar ruim pra mim, pra minha comadra não ficar ruim pra ninguém, vou pegar os 150 gringos, vou pegar pra mim. Cabe 150 gringos aí em você, gente? Por quê? Meu mexilhão, como em geral, 150. Você tá larga, hein, garota? Aí! Eu, hein? Vamos resolver assim. Nós vamos fazer esse evento, mas agora vai chamar Meias Day. Não existe isso. Gostei. Não existe isso porque esses eventos, gente, é pra mostrar a beleza do país. O Brasil já é uma merda, já é ruim. Você vai mostrar ao Meia que é ruim do ruim? Quem tu falou que Meia é ruim? Meia é bom pra caramba, Meia tem churrasco, Meia tem homem, tem pegador, tem arrastão ali na rua do Meia. Onde que Meia é ruim? Eu vou mostrar pra esses gringos onde fica o Brasil, de que lado fica o Meia? Isso aí. Fazer o seguinte, minha comadre fica com as comidas, com as bebidas, eu fico com o mexilhão, e tu vai trazer uma atração musical, mas de graça. Não existe isso, vivemos num país capitalista, tem que ser cobrada a atração, eu o que eu posso fazer é te dar um charit. E esse charit canta? Charit é caridade. É caridade, garota. Então, eu vou continuar fazendo a caridade. Eu faço caridade com o mexilhão, minha comadre é comida e bebida, e tu traz o charit. Tá bom. Você vai botar 150 homens dentro de você, gente? Porque eu mais tenho espaço no mexilhão. Pessoa larga, né, gente? Ai, ai, gente. Oi, filha. Oi, mãe, tudo bom? Rapidinho, tem que fazer uma parada super importante. Stories. Galera, Jess Lovers, queria mostrar o meu look do dia pra vocês. Jéssica! Ai, eu tô... Cheio de ela tô no dente. Galera, eu tô tendo vários achados, vários looks maravilhosos aqui em Miami, mas eu gostaria de pedir pra você... Deixe seu like, curte minha página, se inscreve no canal. E outra coisa, eu tô fazendo um crowdfunding, que é pra arrecadar dinheiro pra comprar um tênis da Balenciaga, que depois eu vou usar e vou mostrar pra vocês como ficou. Vai ficar belíssimo. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo! Filha, o que que é? Crowdfunding? É isso? Então, mãe, é tipo uma vaquinha, só que online. Ah, tá, vaquinha eu sei o que que é, né? Então, essa vaquinha, eu tô pedindo pra eles depositarem uma grana, tal, pra juntar o dinheiro e comprar meu tênis da Balenciaga e depois eu prometi fazer um review pra eles. O que que é review? Sabe nada, né, mãe? Ai, para, Jéssica. Sabe nem uma palavra de inglês. Para, Jéssica. Review é tipo uma crítica especializada, direcionado, especificado. Ah, tá. E vem cá, eles tão botando dinheiro aí na sua vaquinha? Então... Não, né? Não tão, mas eu tô mentindo, entendeu? Pra encorajar as outras pessoas a depositarem. Tipo? Não, porque se eu depender do Michael, eu nunca vou ter um tênis da Balenciaga. Ai, gente. Olha lá. Ah, bom dia, Shubiruba. Bom dia. E aí, me conta, me conta, como é que foi o seu teste pro Aladdin? Se eu te contar, você não vai acreditar, Shubiruba. Primeiro eu cantei, depois eu dancei. Sim, né? Geralmente, teste pra musical é isso que a gente faz. Como é que foi? Ah, então foi isso mesmo. Assim, eles pediram pra eu cantar, eu cantei. Mas aí eu cantei tão mal que eu logo dancei no teste. Poxa, Michael. Eu tava contando com esse seu cachê pra você me fazer uma surpresa. Surpresa? Sim. Agora é eu que tô surpreso. Então, assim, que na verdade eu ia usar o seu cachê pra comprar um tênis da Balenciaga pra mim. Entendeu? Até pros meus fãs acreditarem que o meu crowdfunding deu certo. Então, aqui, dá uma ideia, tá? Por que vocês não fazem um bico no evento que a Terezinha e a Angel vão dar hoje aqui? O Mayor's Day. Mer-day? Que... Dona Jo, a senhora com esses termos não combina. Não, não, não. Eu disse Mayor's Day. Entendeu? Vai ser hoje um evento aqui no Settles. Um evento pros gringos conhecerem a cultura brasileira. Uh... Sério? Sério. Ai, mãe, me lembra de esquecer esse evento, tá bom? Ah, eu, por sua vez, acho ótimo essa coisa da gente conhecer culturas diferentes, né? E as indiferentes também, né? Aquelas que são iguais. No caso, as nossas mesmas, né?